Oi pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, hoje é dia de limpar os quartos. Eu tô bem disposta hoje, sabe aquele dia que você não tá afim? Aquele dia que você, ai, quer ficar deitada, descansando, nossa, cólica, enxaqueca, aqueles dias, sabe? Que a gente adora, toda mulher sabe, né? Enfim, hoje eu não queria fazer nada, mas eu preciso fazer, que a minha casa tá pedindo socorro, me limpe! Então, eu não posso me dar o luxo de ficar de perna pra cima, né? Já são duas horas da tarde, eu tenho duas horas e meia pra limpar dois quartos e lavar dois banheiros. Eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo. Mas, vamos ver o que eu consigo fazer. Vou fazer uma faxina leve, não vou fazer aquela faxina pesada, mas mesmo sendo leve, ela dá bastante trabalho, porque eu tenho que colocar tudo pra cima, eu tenho que passar aspiradora, eu tenho que passar um mope, enfim, não é fácil. Mas, vamos que vamos! Vamos colocar uma musiquinha bem gostosa, bem animada, colocar um sorriso no rosto, agradecer a Deus por mais um dia de vida e vambora, vamos limpar a nossa casinha, certo? Então, vem comigo! Eu vou começar aqui, primeiro, lavando a louça. Hoje não tem muita louça, porque eu fiz macarrão, fiz macarrão com abobrinha, que tem receita aqui no canal. Então, tem pouca louça, né? Eu não consegui fazer meus pães de mel, que eu falei que eu ia fazer, não consegui, porque a Lissa acordou cedo, e eu acordei super indisposta, então eu vou deixar pra fazer amanhã, tá? Eu acho. É isso, tá? O tempo tá fechando, tava um solzinho tão gostosinho agora há pouco, sabe aquele solzinho que não é calor? Ah, tava maravilhoso, mas agora o sol se escondeu de novo. Então, eu vou correr pra lavar minha louça aqui, que é pouca, e já vou começar a fazer logo a faxina lá em cima. Então, vamos lá, vem comigo! Música 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 Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de limpar tudo num dia só, né? Porque eu tenho uma dor na coluna, porque eu tenho uma dor na coluna muito grande, então quando eu faço muito esforço num dia só, depois eu fico super cansada no final do dia, eu fico com bastante dor. Ai, tô sem ar porque eu subi a escada. Tava subindo a escada aqui, cada hora eu esqueço uma coisa, é complicado. Bom, mas os quartos estão limpos, tô colocando as coisas aqui do banheiro agora, que eu vou lavar, vou lavar esse banheiro aqui, como eu lavo de costume, não vou gravar porque eu estou com o celular, né? Não dá pra lavar com uma mão só que nem, que nem eu costumo fazer limpando o quarto, né? Que eu vou limpando e vou gravando, não dá, banheiro não tem como por causa da água, por causa do cloro, enfim. Então eu já peguei minha misturinha de sempre aqui no balde, água, sanitária, na verdade hoje tem cloro aqui, eu nem deveria mexer com cloro, mas eu vou mexer com cloro porque não tem outro jeito. Então tem cloro, detergente, desinfetante e é isso. Então agora eu vou lavar o banheiro, vou dar uma esfregadinha nele aqui, ele tá com bastante cabelo, bastante poeira no chão, não parece, mas ele está. Vou tirar as coisas aqui, vou lavar minha pia, eu lavo com a mesma misturinha, eu lavo com uma buchinha só pra pia, e o vaso por dentro eu lavo com uma escovinha sanitária, não uso a mesma coisa no vaso e na pia, tá gente? Antes que alguém fale alguma coisa. O box eu lavo também com a mesma misturinha, com a mesma buchinha, o chão eu esfrego com a vassoura, esfrego o chão também, daqui de fora, com a mesma misturinha, eu lavo o banheiro inteiro, tá? Por último eu finalizo com o mope e o casa perfume, é assim que eu lavo os meus banheiros, tá? E é isso, então vamos lá, eu vou limpar rapidinho e depois eu mostro pra vocês quando eu terminar. Banheiro limpíssimo, secando, o vaso tá ali com umas espuminhas, o chão tá brilhando e muito cheiroso, muito cheiroso, gente, como é bom, né? Dá pra sentir o cheirinho de limpeza daí? Olha só, é esse cheirinho que tá minha casa nesse momento, casa e perfume, o roxo, sensualidade, acho que é assim que fala. Muito cheirosa, minha casa tá muito cheirosa. O quarto, o banheiro, o outro quarto, essa bagunça é do banheiro, né? Essa calça é a que eu vou pôr agora, vou tirar essa roupa de faxina, vou pôr essa calça, vou pendurar as toalhas, as coisas que estavam no banheiro e vou buscar a minha pequenininha. O banheiro de baixo fica pra manhã, hoje eu já não tenho mais coluna pra nada. Por hoje chega de limpar a casa, agora eu vou fazer só o básico, que é cuidar de janta, dar alícia, tomar meu banho, passar um aspirador ali embaixo, lavar a louça, enfim. A rotina não termina, né? Mas a faxina sim, a faxina só continua amanhã. Amanhã.